Vem amiga, ouve meu canto Enquanto há tempo pra cantar Vai meu canto dizer a ela Que ainda é tempo de voltar Eu só queria te encontrar um dia E ouvir teus passos pela nossa rua Pra te abrir meus braços E esconder meu pranto Pra te ver sorrir Mas te perdoa de contar tristezas Se meu canto é triste Muito amor existe Pra te receber Se soubesses que eu te amo tanto Estarias perto deste tanto amor Mas se soubesses que eu te amo tanto Estarias perto deste tanto amor Mas me perdoa de contar tristezas Se meu canto é triste Muito amor existe Muito amor existe Pra te receber Se soubesses que eu te amo tanto Estarias perto deste tanto amor Estarias perto deste tanto amor Eu pude voltar Cuaron "- Vamo "- Cribe "- "- "- "- "- "- "- "- "- Amém.